O Festival de Cinema de Gramado, que começa hoje, vai apostar mais na qualidade dos filmes do que em obras inéditas. Com cortes nas verbas, os investidores projetam um orçamento de aproximadamente 3 milhões de reais no evento. Pois a partir de hoje, o Canal Aberto resgata memórias das antigas salas de cinema de rua. Uma série especial com a participação de importantes polos culturais do Estado. E na nossa primeira matéria, é sobre o cinema de calçada na capital dos gaúchos. Os irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo em Paris. Pois menos de um ano depois, em uma farmácia aqui na rua da praia, os porto-alegrenses conheceram o invento que colocava as imagens, até então congeladas nas fotografias, em movimento na tela. E foram várias exibições públicas. Circos, em feiras. O cinema era mais uma atração num parque de diversões. O século da expansão urbano-industrial prometia pujança. Imigrantes ajudavam a povoar o Estado e a capital prosperava como centro econômico, social e cultural. É o cenário da primeira sala exclusiva para exibição cinematográfica, em 1908. Exclusivamente um cinema, o recreio ideal, localizado na rua da praia. Começava aqui a Cinelândia porto-alegrense. Já na década de 1910, o centro ficou povoado de salas de exibição. Coliseu, Odeon, o Guarani, Iris, Apolo. E foi assim nas décadas seguintes que foram consideradas a época de ouro do cinema, com a construção de verdadeiros palácios da sétima arte. Eram salas imensas, com capacidade para mil, mil e quinhentas, duas mil pessoas. E olha que o cinema era mudo. Uma sala completamente lotada de gente, né? As pessoas vinham super elegantes para o cinema, os homens de terno e gravata, as mulheres com chapéus. Era um período em que não havia televisão. Queria ver uma imagem de movimento, queria ver um cine-jornal só na sala de cinema. E logo depois tem início o grande desfile, que atesta as altas qualidades... Então a gente, no fim de semana, o divertimento era o cinema. Seu Albino, quando veio da Itália no final da década de 1950, antes de buscar a Dona Rosa para casar, era um jovem que pensava no trabalho e se divertia pelas várias salas de cinema no centro de Porto Alegre. A gente saía da rua da praia ali, da Randalfana, para vir cá, a Turma, para vir para cá no cinema, aqui no Capitólio. O cinema era tudo na época, vinha tudo, família velha, jovem, tudo, namorado, tudo. As salas que exibiam bang-bang eram aquelas em que os mocinhos, os rapazes se encontravam, né? Aí se queria namorar, encontrar alguém e tal, tinha que ir na sala que exibir os melodramas, os filmes românticos. Os cinemas de calçada, com as estreias anunciadas na fachada, com o projetista passando o filme, com pipoca de panela comprada na carrocinha e ingresso de picote, criando memórias afetivas de outros tempos. Eu ia muito no Vitória ali, eu ia muito no Guarani ali, eu ia muito também, ia até ali na João Pessoa também eu ia. E aqui é saudade imperial, né? Muitos filmes de presença de nome aí. Aqui passou a noite de generais, um filme muito interessante. Agora ele morreu, o alma xarife morreu agora. A chegada de uma tela menor em casa desencadeou o início da decadência dos cinemas de rua. Aí sofreu um grande baque com a chegada da televisão, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, né? E depois, no começo dos anos 80, com a chegada do videocassete. Nos últimos sete anos, 14 salas de cinema de rua fecharam as portas em Porto Alegre. Alguns simplesmente foram abandonados, outros se transformaram em bingos e ainda aqueles que são candidatos a se tornar templos religiosos. O prédio dos históricos Guarani de 1913, ao lado do imperial de 1931, passa por restauração, promessa de um centro cultural. Já do prédio do antigo Cinema Astor, na Benjamin Constant, sobrou apenas a fachada em ruínas. A parte interna do prédio construído em 1923 para o funcionamento do Cinema Orfeu foi demolida para abrigar um estacionamento. Os badalados Baltimore, da década de 1930, ao lado do Bristol, de 1970, no Bonfim, foram demolidos em 2003. O novo empreendimento leva o nome do cinema. O prédio do Cinema Avenida, na João Pessoa, construído em 1923, também mantém o nome na fachada. Só que esta foi restaurada. Ali funciona agora uma faculdade. O velho ABC surgiu em 1914 como Cinema Garibaldi, na rua Venâncio Aires. Hoje, abriga um conjunto comercial. Destino semelhante ao do Marrocos. O prédio na Avenida Presidente Getúlio Vargas, construído em 1953, virou um estacionamento e uma pizzaria. Já o prédio, que abriga as salas do Cinema Vitória, fundado em 1940, como Vera Cruz, na esquina da Borges de Medeiros, com Andrade Neves, hoje deixou de ser exclusivo ao cinema para dar espaço a outros estabelecimentos comerciais. O único prédio de calçada destinado exclusivamente ao cinema na capital hoje é o Capitólio, na Borges, com a Demétrio Ribeiro. Tombado pelo patrimônio histórico, a restauração do prédio construído em 1927 desfez as reformas de décadas anteriores. Neste ano, Porto Alegre devolveu à população a experiência original de um grande palácio do cinema. Depois de Reina Ué, a gente não conhecia e eu achei mais aconchegante. É um espaço cultural maravilhoso e é uma grande diferença realmente do cinema de shopping. A gente está muito feliz porque as pessoas estão vindo e a gente tem procurado oferecer uma programação bem diversificada. Na calçada, em salas alternativas, em centros culturais ou de bairro, nos cinemas dos shopping centers e centros comerciais, ou até em novas telas, a experiência de ver cinema se transforma. Aquele cerimonial de frequentar a sala de cinema, de ver o filme tomado pela tela grande, isso se transformou. Mas a emoção, ela continua existindo. Olha, eu prefiro qualquer tipo de cinema porque eu sou amante de filme, né?